Olá galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. No vídeo de hoje a gente vai fazer um review completo sobre o jogo Pabram pra Mega Drive. Isso mesmo, mas quem fez esse review foi o Giliate do canal Game In. E com a autorização dele, eu estou repostando o vídeo dele e caras, ele fez um review mostrando personagem secreto, caminho secreto, item secreto e muita emoção. Então, eu já vou pedir pra você aí agora, se inscrever no canal do Giliate, que é o canal Game In. Tem vários vídeos legais, e no final do vídeo eu vou deixar as minhas considerações sobre esse review fantástico dele. Então, sem mais delonga, bora lá! Galera, então no vídeo de hoje eu vou revelar pra vocês um monte de segredo do jogo. Caminhos secretos, como conseguir vidas extras, personagens secretos, enfim, um monte de coisa. Então, se você vai jogar o jogo, não começa antes de ver esse vídeo aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, dá aquela força aí pra gente ter um trabalhão de conseguir toda essa informação pra colocar pra vocês aqui. Então, dá uma moral aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Então, começando aqui, pra você conseguir acessar todas as áreas do jogo, se você tentar sair do metrô e acessar o Skyline pelo metrô, primeiro você precisa ter derrotado Chaves nos telhados, beleza? Depois disso ele vai te deixar passar. Se você tentar entrar antes disso, o caminho vai estar bloqueado. Ou, liberando o Gagá e usando o terminal NX, você também consegue acessar a trilha do Skyline. Chegando no final do caminho do Skyline, no clube, você vai precisar de um cartão de membro pra continuar. Se você não tiver o cartão de membro, o jogo termina nesse momento e aí, vai começar tudo de novo. Pra conseguir o cartão de membro, você primeiro precisa terminar os níveis inferiores, derrotar o chefe lá no barco, e aí ele vai te entregar o cartão. Mas cuidado! Se você fizer o caminho do Skyline até o final, você vai terminar o jogo e aí, se quiser jogar de novo, vai ter que apagar o save ou escolher outro jogo. Esse jogo, uma vez que você termina, não dá pra usar o mesmo save, não. Beleza? Eu vou passar pra vocês aqui agora alguns códigos que você consegue usar dentro do jogo. Quando você liga o videogame, se você segurar o A na introdução, vai aparecer uma tela com um pôster da Air France sendo pichada. Isso provavelmente é uma treta pessoal do Fonzi com o pessoal da Air France, porque eles extraviaram um kit de desenvolvimento do jogo. Na sequência, ligando o videogame e segurando o B, logo no início vai mostrar o número de série do seu chip Detain Meister. Segurando o C, vai aparecer uma outra tela onde tem dois punks dançando com uma imagem de fundo. Outra coisa é que tem diferenças da versão japonesa pras outras. Na versão japonesa, quando entra uma música nova, ele vai aparecer a legenda ali no rodapé dizendo o nome da música. Quando você arremessa um objeto e um inimigo também, o narrador sempre vai falar que ele show time, e na versão japonesa ele aparece ali no canto da tela, como se fosse o Dan Forden ali do Mortal Kombat 2. Quando você acerta três ou mais inimigos, ele vai te mostrar também o contador de combo na tela. Isso não está habilitado por padrão nas outras versões do jogo, então se você quiser habilitar, é só você dar um pause e apertar AB, AB, AB. Você vai ouvir um som característico e aí isso vai passar a funcionar no seu jogo. Lembrando que se você desligar ou resetar o jogo, você vai ter que fazer isso de novo, beleza? Para você habilitar a tela de soundtest, você precisa completar o jogo no modo original com mais do que 160 mil pontos, ou na tela inicial do jogo, você pode apertar cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, B. Para quem percebeu, aqui é uma variação do Konami Code. E aí ele vai habilitar um menu extra ali no Options com o soundtest. E agora os personagens secretos. Então para habilitar a Electra, você vai precisar chegar até a fábrica de Blue. Para isso você pode começar a partir do bloco 888, segue até o Intercom, desce para pegar os níveis mais abaixo, chegando no Central Park, pega o caminho de baixo para o submundo. Daí segue o jogo, passando pelo Aqua World, Blue Bar, até a fábrica de Blue. Na fábrica de Blue, você vai avançar até chegar nessa escada aqui com o cadeado, limpa a tela de todos os inimigos, quebra o cadeado e aí você vai poder pegar o caminho por cima. Seguindo o caminho por cima, você vai enfrentar a Electra e aí ganhando dela, ela vai te dar a opção de se juntar a você. Mas fica ligado que o cursor vai vir selecionado na opção N, então você precisa mudar para S e depois confirma. Seguindo adiante, você vai sair na zona oriental e depois nas docas. Chegando nas docas, avança até esse ponto do mapa logo depois de lutar com o peixão. Limpa a tela e abre essa porta aqui. Pega o caminho por cima e aí você eventualmente vai sair num elevador e vai lutar com o Babá. Ganhando dele é a mesma coisa, ele vai pedir para se juntar a vocês. Liberando o Babá, ele vai te ensinar a interagir com os terminais NX e aí você vai poder utilizar eles para se teletransportar pelo jogo. Continuando o jogo, agora você vai sair pelos telhados e aí é só seguir direto até a delegacia e terminar essa partida. Para desbloquear o Spino, você vai precisar terminar os níveis inferiores no modo original, então segue comigo. Começando no bloco 888, você vai avançar pelo intercom, desce para os níveis inferiores, segue pelo Central Park, continua em frente pelos níveis inferiores até a área oriental, docas e depois o navio. Terminados os níveis inferiores, na tela de seleção você vai apertando para a direita até selecionar ele, ele vai estar fora da tela, beleza? Eu não recomendo jogar ele no modo original porque ele pode bugar seu save. Era para ele estar disponível só no modo arcade, mas erraram e deixaram ele disponível no modo original também. O Rondo também está disponível no modo arena, você vai apertando para a direita até selecionar ele fora da tela. Outros itens que você também pode desbloquear. Cores alternativas para os personagens. Depois que você termina o jogo com mais de 8 horas somadas, na tela de seleção você pode apertar X, Y ou Z para definir a cor do personagem. Modo arena. Você precisa terminar o jogo com um final ruim. Para fazer o final ruim, você vai precisar completar os tronos do submundo e dos níveis inferiores. Não pode pegar o trono da delegacia, beleza? Para você fazer o final bom, você vai precisar completar os 3 tronos. E se você não fizer nenhum nem outro, completar ele um pouco de cada, você vai receber o final incompleto. E aqui lembrando de novo, quando você termina o jogo, seu save fica bloqueado e não dá para usar o mesmo save de novo, hein? Se você quiser desbloquear mais alguma coisa, você vai precisar escolher outro save ou apagar o seu save, lembrando que você perde tudo o que você desbloqueou se você apagar o seu save. Você também pode desbloquear o nível de dificuldade Paprium, terminando o jogo no Very Hard. E você também pode desbloquear a opção de provocar os inimigos. Quando você termina qualquer caminho pela primeira vez, é só apertar o botão mod e aí você vai fazer a provocação. Falando agora um pouco dos atalhos que a gente tem nos cenários, beleza? Então vamos passar cenário por cenário aqui. O bloco 888, logo de cara tem uma vida extra no canto inferior esquerdo, atrás da cama. É só ali no cantinho esquerdo, desce, aperta o B ali que você vai conseguir uma vida extra. Depois que você tiver terminado pelo menos uma vez algum caminho, você pode pular esse nível completamente. É só você sair da primeira sala, vai um pouquinho ali pra direita pra câmera andar, e depois volta tudo pra esquerda e aí você vai sair logo de cara no chefe. E se você resolver fazer a fase, tem também uma sala bônus aqui, só seguindo pelo caminho antes da escada. Aqui no shopping tem uma sala bônus nesse ponto onde tem as etiquetas de promoção. No telhado você vai encontrar um pilar marcado com um X, é só você acertar ele que vai cair uma escada e vai te liberar um caminho alternativo. Na delegacia tem mais uma porta que você pode abrir pra liberar uma sala cheia de itens. No Central Park tem um muro que você pode quebrar e aí você vai fazer um caminho alternativo pela floresta. Na fábrica de gelo tem uma sala que você pode acessar quebrando esse ponto aqui. No Aka World tem um bloco de vidro com um X que você pode quebrar e acessar um caminho alternativo. No Juvenium tem mais uma sala secreta que você pode acessar quebrando essa porta. Discoteca tem uma sala com uma corrente VIP que você pode quebrar e entrar também. Além disso você consegue ganhar vida extra nesse jogo de três formas. Você pode encontrar pelo cenário, você pode fazer uma determinada quantidade de pontos ou você pode libertar cinco personagens que estão presos na tela. Então sempre que você encontra um personagem que está preso é só você atacar ele pra libertar. E aí você vai acumulando umas cruzes ali no seu painel de jogo ali no topo da tela. Juntando cinco delas você ganha uma vida extra. Mas fica ligado que tem personagem escondido nesses caminhos alternativos que eu mencionei agora há pouco. Além disso tem dois estágios secretos aqui no jogo. Pra você acessar o estágio do Streets of Rage você vai precisar chegar no reformatório e pra você fazer isso você vai precisar tomar um game over e pegar o continue em algum desses locais ou na vault, solarium, um dos laboratórios, delegacia ou telhado. Depois disso na primeira área com um pilar ali no meio você vai precisar da voadoras no canto superior esquerdo ali da tela até ouvir um som. Fazendo isso ele vai te teletransportar pro cenário do Streets of Rage. Pra acessar o cenário do Golden Axe você vai precisar chegar no depósito. Pra chegar no depósito você vai precisar tomar um game over e pegar continue ou no aqua world ou no blue bar, fábrica de blue ou no boba ob2. No início da fase você vai dar as voadoras ali no canto superior esquerdo da tela até ouvir também um som característico e você vai ser teletransportado pra fase do Golden Axe. Terminando o jogo no modo original você vai desbloquear alguns caminhos alternativos no modo arcade. Pra você liberar esses caminhos vai depender dos caminhos que você fez no modo original, beleza? Então, pra você desbloquear os níveis inferiores você vai precisar ter derrotado o chefe do navio ali nos níveis inferiores. Pra você liberar o caminho do Skyline você vai precisar derrotar o último chefe do jogo pelo Solarium e não pelo Bopal. Pra você liberar o caminho do submundo você vai precisar ter derrotado o último chefe pelo Bopal e não pelo Solarium. E você tem o caminho real A que você vai precisar fazer o caminho mais longo que tem no jogo desde o começo até chegar no final. O caminho mais longo é, primeiro requisito você vai precisar já ter acesso ao Terminal NX e aí você vai seguir começando pelo Bloco 888, vai pelo Intercom, desce pros níveis inferiores, segue pelo Central Park, desce pro submundo, vai pelo Aqua World, Blue Bar, Fábrica de Blue, pega a escada e sobe pra área oriental. Na área oriental você vai seguir até as docas, pega o elevador pros níveis intermediários, segue pelo telhado, pega o Terminal NX pro Juvenium, faz o Juvenium, Sky Spa, segue pelo Clube KTV, Valt, Laboratórios e Solarium. Beleza? Galera, falei muito aqui, então espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Bom galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo, eu queria agradecer mais uma vez ao Giliate pela autorização de postar o vídeo dele aqui no canal. O canal dele é um canal pequenininho, tá começando, mas caras, já tem um conteúdo simplesmente incrível, o conteúdo dele é mais ou menos desse nível aí que você tá vendo. Então, não perde tempo, se inscreve no canal pra dar uma força, porque quem tá começando é muito difícil e às vezes precisa de um enganjamento maior, o canal do colecionador tá de portas abertas aí pra quem quiser divulgar algum trabalho. Esse do Papron é um review simplesmente incrível, ele fez, cara, parabéns tanto pelo seu empenho, seu desempenho, por você ter jogado, pesquisado, procurado, ter morrido, ter voltado, ter jogado de novo, acho que foi simplesmente incrível. O seu conhecimento, a gente tá transmitindo ele aqui pra muitas mais pessoas, né? E é isso, tá gente? Pessoal, se inscreve no canal GameIn, só tem um link na descrição, só se inscrever no canal dele lá, que você vai dar uma força pra quem é produtor de conteúdo, tá gente? Isso motiva a gente pra caramba, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e é nóis! Mega Drive, um passado, é agora!